Olha, aqui na Lepark da Mário Torinho, toda a linha zero quilômetro da Peugeot, pronto, entrega, vem pra cá, vem fazer um test drive, que olha, ótima negociação pra você. Agora o setor de seminovos, ele caprichou, que só tem carros selecionados no teu histórico, hein, Gustavo? Só tem carro premium, vamos começar a falar só de um carrinho lá, o Passchon 2011 completo, esse é o X-Sys 1.6, gente, com 3 mil quilômetros. Novinho, hein, lindo, quanto? De 40 mil e novecentos hoje pro Client Shop Tour, 38 mil e novecentos. Perfeito, agora quem tem uma família maior, precisa de espaço, tá aí, ó, 307 SW. SW 2008 também completa, olha só o preço, de 42 mil, hoje vai sair por 38 mil e novecentos. Caprichadíssimo, e o preto ali do lado, olha só que lindo. Esse é um 206 Moonlight 2008 completo com teto, aquele que é bem bonito, tá? É verdade. De 30 mil e quinhentos hoje sai por 28 e meio. Perfeito, financiamento facilitado, equipe preparada pra te atender, Mário Torinho, que número? Mário Torinho, 14 e 24. Telefone também, Gustavo? Aqui é 3331-6500. É só correr, vai fechar um grande negócio. Vem pra cá. Le Parque.